Olá, começamos mais um espaço parlamentar, hoje recebendo o vereador José Menezes. Bem-vindo, vereador. Vamos falar então sobre o projeto de lei 45-2015 de sua autoria, que trata das normas para aprovação do desdobro de lote. O que prevê esse projeto? Então, Bel, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar de volta ao espaço parlamentar. Estar aqui com você, Bel, para debater questões que são de interesses de toda a sociedade marilhense. Essa questão do desdobro de lotes, do parcelamento de solo, é uma questão que atinge uma grande parte da sociedade marilhense. Nós temos uma cidade que foi construída num local onde ao seu redor estão os Itambés. Com isso, a cidade cresceu de tal maneira que ela está travada pelos Itambés. Hoje nós temos duas linhas de crescimento, que é para o distrito de Nóbrega, e aí nós vamos nos deparar com o presídio, que acaba prejudicando o crescimento da cidade. E o outro é para o distrito de Lácio, que aí nós temos a dificuldade da questão do valor do metro quadrado, que é muito alto. Então, para a cidade crescer, para atender a população de baixa renda, ela só tem a região de Nóbrega para crescer. No entanto, o município está construindo lá mil, ou melhor dizendo, o município, com parceria com o governo federal, o governo estadual, está construindo lá 1.400 casas. Então, aí vem essa questão do desdobro de lotes, que é uma questão que é debatida na cidade já há muitos anos, porque as pessoas que adquirem um lote num bairro, achando que não vai ter desdobro, depois começa a desdobrar, ela fica insatisfeita. E do outro lado, a pessoa que quer morar no bairro e quer que desdobra. Então, existia uma disputa muito grande daqueles que querem fazer o desdobro, daqueles que não querem que seja autorizado o desdobro. E aí, no ano de 2014, a prefeitura veio com um projeto regulamentando essa questão. Mas daí, Bel, a prefeitura restringiu demais nesse projeto. E aí, nós fizemos várias emendas, emendas de minha autoria, de autoria também do vereador Luiz Eduardo Nardi, onde a gente abriu mais o leque da questão dos bairros. Como, por exemplo, se você pegar o bairro do Bandeirantes, da Vila Ípica, do Flamingo, bairro do Santa Antonieta, todos os bairros que no projeto da prefeitura estava proibindo. Não era permitido. Não era permitido. E aí, a gente fez essa alteração, essa emenda, e o projeto, ao meu ver, ficou bem feito. Delimitando quais os bairros que podem, estabelecendo, melhor dizendo, quais os bairros que poderão ser desdobrados, e também os bairros que fica proibido o desdobro. Ou seja, não é em toda a cidade que vai ser permitido o desdobro de lote. Sim, sim. Nós temos bairro, por exemplo, Bel, como o bairro do Riviera, próximo ao Shopping Aquarius, é um bairro que ele foi construído pra não ter desdobro. E aí, depois, começou a ter desdobro, por exemplo, Paraty, Portal do Sol, se nós pegarmos o Santa Gertrudes, que são bairros considerados bairros nobres. E aí, o que acontece? Começou a desdobrar os lotes durante alguns anos. As pessoas que investiram ali, pensando em fazer uma casa de alto padrão ou de padrão médio, a pessoa fica insatisfeita porque ela faz um investimento alto, e depois, no vizinho, faz um investimento com uma casa de meio terreno, que mesmo se for bem feita, se for uma casa com a qualidade de acabamento boa, mas ela não acompanha a valorização pra que foi proposto o bairro. Então, cria uma insatisfação das duas partes, aqueles que querem e aqueles que não querem. E isso nesses bairros que eu citei, esses bairros considerados bairros de alto padrão. O que nós teríamos ter feito há alguns anos atrás? Ou seja, fica claro que faltou planejamento. A prefeitura, quando for aprovar um loteamento, ela já estabelecer pro empreendedor que está fazendo o parcelamento do solo, pra que ele crava na matrícula, se pode ou não desdobrar. Nós temos alguns lotes aqui na cidade que o empreendedor teve esse cuidado de fazer isso, que aí fica registrado em cartório, que não pode. Ou seja, no ato do parcelamento, ele está sendo regido por uma lei federal, que é a lei de parcelamento de solo. Daí, mesmo se vier uma lei municipal posteriormente, ela não sobrepõe a lei federal. Então, vai ficar pra sempre proibido, como é o caso do Alto do Palmital, um bairro de classe média, mas que ficou cravado na matrícula, no ato do parcelamento, a proibição do parcelamento. Então, lá você vê casas lá de padrão bom, e nunca vai ter um lote desdobrado. No Jardim Florença, por exemplo, ali próximo da Coca-Cola, ficou proibido. Uma pessoa foi lá e fez uma casa de meio terreno, a prefeitura não aprovou, ela vai ter que se virar porque não vai ser aprovado, porque ficou cravado no ato do parcelamento de solo. Agora, com essa lei, uma pessoa, não empreendimentos, grandes empreendedores que cheguem pra utilizar uma grande área pra um conjunto, por exemplo. Uma pessoa comum que decida investir em um determinado bairro da cidade e comprar um lote. Como que ela vai saber, onde ela consulta, pra saber se ela pode ou não, se naquela região é permitido ou não o desdobro? Então, a pessoa, quando for adquirir um lote, eu recebo ligações, toda semana alguém me liga pra fazer esse questionamento, eu digo sempre o seguinte, você entra no site da prefeitura e você procura a lei de parcelamento de solo ou a lei do plano diretor da cidade. E lá tem o item, o artigo que fala da questão do parcelamento de solo e ali ele relaciona todos os bairros que podem ser desdobrados e aqueles que não podem. Ou se a pessoa não tiver acesso a essa informação, vai até a prefeitura e fala, me dá a relação de bairros que podem ser desdobrados. Agora, esse projeto que... As imobiliárias têm essa relação também? As imobiliárias não têm, as imobiliárias não têm essa preocupação, porque na verdade... Deveria. Eles querem vender e depois a pessoa corre atrás, né? É uma questão mais de interesse do comprador, né? Comprador, da pessoa que está comprando. Agora, Bel, esse projeto que nós aprovamos na semana passada é o seguinte, nós... Então, como eu estava dizendo, a prefeitura mandou o projeto, nós aprovamos, ficou estabelecido as questões dos desdobros na cidade. Agora, ficou um item, um artigo, que nós não observamos na época, e esse artigo diz assim, independente de poder ou não ser desdobrado o bairro, se o lote já houve uma construção, ele não poderá ser desdobrado. Então, para ficar mais fácil de entender assim, só poderiam ser desdobrados os lotes considerados virgem, que eles estão... Sem nenhuma construção. Sem nenhuma construção e nunca houve construção. E aí, Bel, aí veio a preocupação. Então, por isso que eu entrei com esse projeto, que foi aprovado na última sessão ordinária, que suprimiu esse artigo, ou seja, deixou de existir. Por quê, Bel? A preocupação minha é a seguinte, nós temos alguns bairros na cidade que precisam ser revitalizados, como, por exemplo, a Chaca São Carlos, o Alto Café Zal, a Vila Ípica, aqui o Lago do Sapo, que tem vários bairros ali, eu não sei dizer agora o nome, mas, enfim, bairros antigos da cidade, que eles existem até hoje muitas casas de madeiras, ou casa de alvenaria, mas casa já velha, que precisa ser demolida e construída, uma nova habitação. Uma nova habitação. E aí você vê aqui, se você for pegar aqui no Alto Café Zal, que é próximo do centro, um lote ali custaria 160 mil reais. Se for para a pessoa ter que comprar um lote e fazer uma casa no lote inteiro, se foi proibido o desdobro, porque já existe uma casa de madeira a ser demolida, a pessoa não vai comprar ali, porque se você for num condomínio fechado, esses condomínios estão sendo lançados, o lote custa 160 também. Então a pessoa entre morar num condomínio fechado e morar num bairro, mesmo estando próximo do centro, mas um bairro de casas velhas, casa de madeira, a pessoa não vai querer investir num bairro desse. Enfim, ficaria inviável para as pessoas e com isso a cidade não seria revitalizada. Então nós estamos tirando esse item, suprimimos esse item através dessa lei de minha autoria, porque daí a gente consegue incentivar o investidor para ele comprar um lote inteiro e aí na sequência ele desdobrar e ao invés de fazer uma casa, ele fazia duas casas. Com isso, esses bairros antigos da cidade, eles começam a se revitalizar. Se você for aqui na Chaca São Carlos, tem quadra que ela já está totalmente revitalizada, já demoliram as casas de madeira, casa antiga, e já tem as casinhas, já com lotes de meio terreno, e já tudo modernizado. Então, realmente é uma coisa que vem de encontro com a questão social, da pessoa que precisa de um lote mais barato, mas também com a questão do desenvolvimento da cidade. E preserva os bairros onde o interesse comercial também prevalece até para quem vai comercializar, para quem vai vender, vai fazer sua casa, não em toda a cidade também acaba tendo essa observação. Sim, até porque, Bel, esses bairros que nós falamos são bairros mais recentes, bairros novos, que não tem casa velha, casa de madeira, que precisa ser demolida. Então, eu acho que é uma questão que vem atender aqueles que precisam do lote com um valor comercial mais barato, porque não tem condição de comprar um lote inteiro, mas também vem atender essa questão de resolver essa questão de modernizar a questão urbanística da cidade. Ok. Muito obrigada, vereador. O Espaço Parlamentar fica por aqui. Eu te espero para o próximo programa.